Olha, vai ter música legal que a gente vai lancer Não, 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 peraí Que a gente vai cantar a música de Não Atire o Bairro no Gato Vamos cantar? Então vai ligar Não, 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 peraí Que a gente vai cantar a música de Não Atire o Bairro no Gato Vamos cantar a música de Não Atire o Bairro no Gato Vamos cantar a música de Não Atire o Bairro no Gato Vamos cantar a música de Não Atire o Bairro no Gato Gostei tanto! Gostei tanto dessa música! Gostei tanto muito boa! Adorei! Por que vocês estão com medo desses gatos? Todo mundo gosta desses gatos! Cuida bem dos gatinhos e também dos animais! Por favor, vamos cantar outra música de O Tempo Não Para! O Tempo Não Para! O Tempo Não Para! O Tempo Não Para! Vamos lá! Cantando! O Tempo Não Para! Mais alto! Cresceram! Cresceram! Adorei! Vamos cantar mais outro! Versaim! Vamos!